Que tal? Como prometido, aqui estou para conversar com você sobre o edital para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o primeiro quadro de apoio, presente de Natal. Isso mesmo, presente de Natal, sim, tá? Você não estava esperando o edital agora? Você não se preparou? Meu Deus, e agora? O que fazer? Olha, é tanto presente de Natal que hoje, dia 21 de dezembro, o edital publicado com prova para abril de 2019. Fala sério, você não acha que foi um presentão? Você não acha que dá tempo para que você se prepare, para que a gente faça exercícios, teoria, revisões, quadrinhos, questões e etc? Para que a gente tenha um conteúdo bem massificado, para que você possa estar preparado? Então, agora é para valer, agora tem edital na praça, agora a gente está junto até a data da posse para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, tudo bem? Eu vou falar com você sobre legislação institucional, mas eu também vou falar sobre alguns pontos importantes do seu edital. É isso mesmo, o edital é o seu primeiro passo para o sucesso na prova, você precisa conhecê-lo, você precisa saber o que diz seu edital. Nós tivemos problemas no Estado do Rio de Janeiro com alguns candidatos no Tribunal Regional do Trabalho, porque não interpretaram corretamente o seu edital. Então, o edital é importantíssimo, eu não vou ler todo o edital com você, eu vou trabalhar alguns pontos que eu acho que são pontos importantes até chegarmos no conteúdo programático e ó, o presente de Natal foi completo. Se não houver uma retificação, o conteúdo de legislação institucional é menor que o conteúdo de 2014. Então, vem comigo, vamos lá, chega de falação. Edital 2018, legislação institucional, número de vagas, disposições preliminares, são 27 vagas, nada de ficar desesperado, nada de, oh meu Deus, e agora? Eu esperava 200 vagas, nada disso. A Defensoria Pública tem tradição em convocações, certo? Além do número de vagas aqui previsto, eles estão também com cadastro de reserva, então, poderá haver convocação durante o prazo de validade do concurso, tudo bem? Então, nada de desespero, você só precisa de uma vaga. Então, vamos lá, para essa vaga, corra, vamos lá, vamos estudar juntos, vamos nos preparar juntos para que você possa alcançar essa tão sonhada vaga. Dessas 27 vagas, 3 vagas, mais cadastro de reserva para técnico superior especializado, 12 vagas, mais cadastro de reserva para técnico superior jurídico, 12 vagas, mais cadastro de reserva para técnico médio da Defensoria Pública, cargo de nível médio. Além disso, você tem, no mínimo, 5% de vagas para candidatos com deficiência, até 20% aos candidatos que se autodeclararem negros e índios, 10% para candidatos com hipossuficiência econômica. Tá bom para você? Tá bom para você, sim. Você sabe que não é fácil, ninguém aqui está dizendo que é fácil, ok? Mas é possível, é possível, sim. Banca, Fundação Getúlio Vargas, FGV, para todos os cargos, será realizada etapa única, etapa única, com prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e classificatório. ponto final, essa é a sua prova, prova de etapa única, objetiva de múltipla escolha, mais nada. Viu só? É ou não é um presente? É um presente. As provas serão realizadas no estado do Rio de Janeiro, nas cidades do Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Cabo Frio, Volta Redonda, Nova Friburgo, Petrópolis, Itaperuna, Macaé, Angra dos Reis e Valença. Locais de realização das provas. Remuneração. Quanto ganha com base na lei de 2010 um técnico superior, um técnico médio? Então vamos. A remuneração inicial do cargo e a carga horária tem por base a lei estadual 5658, de 16 de março de 2010. Então para cargos de nível superior, R$ 3.949,47. Para cargos de nível médio, R$ 3.206,47. Além disso, todo mundo ganha um valor de R$ 352,00, auxílio transporte e um valor de R$ 535,00, auxílio alimentação. Salários indiretos, salários diretos. Inscrições. As inscrições vão de 10 de janeiro de 2019 a 6 de março de 2019. Além disso, as provas serão realizadas em 14 de abril de 2019 para todos os cargos. Nível médio, provas pela manhã. Nível superior, provas à tarde, 14 de abril. Tá bom pra você? Tá sim. Dá tempo. Vamos lá. Número de questões. 70 questões para cargos de nível médio. Dentro de conhecimentos básicos, você tem língua portuguesa e legislação institucional. Língua portuguesa, 30 questões. Ah, eu sei, concordo plenamente com você. FGV, 30 questões. Então, é a sua principal disciplina dentro dessa prova. Dentro desse certame. A sua principal disciplina é a língua portuguesa. E isso ocorre geralmente como regra, não é isso? Dentro das suas provas, geralmente a principal disciplina é a de língua portuguesa. E aqui, muito mais por ser a Fundação Getúlio Vargas. Para quem conhece a Fundação Getúlio Vargas, sabe que ela é criteriosa. Que as suas questões são, em algumas matérias, são, desculpe, em algumas matérias, em algumas disciplinas, são questões literais, questões de decoreba. Em outras disciplinas, ela já vem buscando um pouquinho mais de conhecimento, trazendo casos hipotéticos. E em língua portuguesa, se você não conhece, você conhece, já sabe como é. Se você não conhece, você precisa saber como é. Então, vamos lá? Legislação institucional, 10 questões. Mas atenção para a legislação institucional. O Estatuto dos Servidores Públicos e Civis do Estado do Rio de Janeiro, assim como aconteceu em 2014, não veio dentro de legislação institucional. Não, ele vem dentro de direito administrativo. Então, pode ser que, naquelas 10 questões de direito administrativo, você tenha que dividir as normas gerais com a norma estadual. Certo? Conhecimentos específicos traz noções de direito constitucional, 10 questões, noções de direito administrativo, 10 questões, noções de teoria geral do processo. Tudo bem? Para os cargos de nível superior, quase igual, quase igual. Muda dentro de conhecimentos específicos. Direito constitucional, 10 questões. Direito administrativo, 10 questões. Direito civil e processual civil, 10 questões. Direito penal e processual penal, 10 questões. Direitos humanos, 10 questões. Perfazendo um total de 90 questões. Certo? Agora, o que mudou no conteúdo programático? Mudou o seguinte. Mudou para melhor. A não ser que haja retificação. Eu até imaginava que esse novo edital traria um conteúdo mais abrangente. Mas, ó, surpresa. Surpresa. Legislação institucional encurtou. Encurtou. Então, veja. Decreto-lei 220, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro. Seu decreto regulamentador. Mantidos 2014 e 2018. Relembro. Volto a falar. Está dentro de direito administrativo no conteúdo programático do edital. Prerrogativas e garantias dos defensores públicos relacionadas ao processo civil e processo penal. De novo. Mesmíssima coisa. Descritivo igual. Citação idêntica. Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública. Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública. De novo. Aqui aparecendo. Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública. Essa Lei Orgânica Nacional. Por isso ela é chamada de Lei Orgânica Nacional. Ela é aplicável a todas as defensorias públicas no Brasil. E é muito perigoso quando uma banca coloca uma legislação dessa forma. Ela pode pedir dentro dessa legislação o que ela quiser. Agora existem coisas mais importantes? Claro que existem. Existe um conteúdo que é válido para todas as defensorias. Que é um conteúdo geral. E existe um conteúdo que é aplicável especificamente às defensorias públicas estaduais. Para mim essas são as partes mais importantes dentro da Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública. Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. De novo. Em seu conteúdo. LC06 de 1977. Assistência Jurídica Integral e Gratuita. Aspectos Processuais. A única diferença entre o edital de 2014 e o edital de 2018. É que em 2018 a Lei 10.060 não vem entre parênteses. Veja só. Não vem entre parênteses. O descritivo é igual. Eles citam exatamente os mesmos tópicos. Mas não mencionam a lei. Certo? Não mencionam a lei. Essa é uma lei bem pequena. É uma lei de fácil estudo. E pressupõe-se aqui que eles querem apenas esses aspectos relacionados à lei de gratuidade de justiça. Mas por cautela, eu não excluiria a lei 10.060, na realidade, não é 10.060. Eu não excluiria a lei 10.060 do meu estudo. Eu continuaria estudando essa lei que é muito curta em sua íntegra. Certo? E aí, ó, a notícia boa. A Lei Federal 8842 de 1994 não está no seu edital. E a Lei 5260 de 2008 também não. Foram as duas normas suprimidas do seu edital. Do edital para nível médio e do edital para nível superior. Para o edital de nível superior, a banca acrescenta dentro do conteúdo de legislação institucional a emenda constitucional número 45 e fala um pouco mais. Por isso que eu disse para você, em relação ao cargo de nível médio, a gente tem a impressão de que a banca só quer esses aspectos da lei 10.060 de 1950. E em relação ao pessoal de nível superior, além desses aspectos, a banca ainda exige o indeferimento da gratuidade de justiça, o requerimento, os recursos aplicáveis, o efeito suspensivo e a qualidade de curador especial. São os outros aspectos da Lei 10.060 de 1950. Então, olha só. Boa notícia para você. Todo o conteúdo gravado até agora está atualizadíssimo segundo o edital de 2018. Todo o conteúdo gravado até agora no curso Professor Rogério Renzetti está de acordo com o edital de 2018. Como nós tínhamos a previsão de publicação do edital ainda em dezembro, nós fomos gravando aquilo que tínhamos certeza que estaria no conteúdo do edital. Então, tudo que foi gravado até agora está de acordo com o seu edital. Eu espero você, eu espero você para que a gente possa estudar juntos e seguir até a sua prova, e seguir até a sua aprovação, e seguir até o início do seu exercício, já que estamos fazendo o concurso para o estado do Rio de Janeiro. Tudo bem? Então, até o nosso próximo bate-papo. Bom estudo, coragem, avante!